Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum, esse é o Chevette Talks, no meu canal. Ronald Rios, seja bem-vindo ao Chevas. A alegria é minha, cara. First time num Chevas? Não, 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 cara, já estive em muitos Chevettes nessa vida, literalmente e metaforicamente. Sua vida não foi muito bem, então, por um bom tempo? Ah, não sei, eu... Quando você assume que sua vida foi recheada de Chevetes, tá ligado? Não, eu lembro dos rolês de adolescência e tal, então acho que todos os rolês de Chevette foram massa. Talvez eu acho que se eu tivesse que sair com o Chevette de manhã pra ir trabalhar e ter que lidar com ele, tipo, sei lá, enguiçando na volta do trabalho... Não seria tão legal. Eu acho que eu não teria esse romantismo. Só era legal porque era um rolê de Chevette de quem não tinha nada a perder. É, sim, sim, tá ligado? A gente ia... A gente ou ia pra praia ou pra comprar droga. Então, assim, eu lembro com saudade dessa época, tá ligado? Você isolava muito? Como é que... Você era uma criança problemática? Não, cara, pior que não. Eu era uma criança de boa, sim. Mas eu acho que por ser tão de boa que eu conseguia estar sempre embaixo do radar. Minha mãe nunca teve muito estresse comigo. Porque eu acho que aquela filosofia de, tipo, você vai fazer alguma coisa errada, você tem que fazer certo essa coisa errada. Eu acho que eu, desde criança, eu carregava isso. Eu nunca me meti em confusões monstras que, tipo, minha mãe teve que sair de casa pra resolver, tá ligado? Qual foi o mais perto que você já chegou de cometer um crime? Legalmente eu não posso. Que não envolva droga. Que não envolva droga. Ah, eu acho que essas questões às vezes de... O cara pensando mil vezes no que vai sair, né? Não, não, eu, assim, eu sou um cara... Dependendo da resposta, nem eu quero saber, irmão. Quanto menos eu souber, melhor. Não, não, é mais questões de, né, questões de rua, né, cara? Questões de briga de rua. Sim. E às vezes você tem medo de... Porque, assim, você não pode perder uma briga de rua, correto? Você não pode perder. Mas não pode ganhar demais também, senão você mata o cara. É, exatamente, é. Eu acho que, assim, é esse tipo de coisa. Algumas brigas, eu falei, uau. Tipo assim, se essa confusão tivesse acabado errado, eu podia ter acabado com a minha vida. Exatamente, é. Então, assim, por isso que eu sou um cara que eu sou totalmente contra a violência. Porque uma vez que ela começa, você não pode perder. E aí, tipo, você não consegue medir exatamente o quanto você pode estrangular um cara ou não. Mano, mas eu acho que qualquer pessoa perto de você automaticamente fica contra a violência. Então, aí que tá, não é assim, sabia? Mano, se eu tivesse que bater em você, eu não sei nem, tipo, eu teria que parar e pensar um bom tempo, sabe, sobre isso. Então, isso, então... Tipo, você é muito inacessível, cara, você é muito alto, você tem envergadura muito grande, sua circunferência é grande, é difícil de bater em você, cara. Sim, eu assim... Tu é uma máquina de morte, cara. Não é nem que eu sou um cara, tipo, habilidoso, rei das artes marciais, mas é muito fácil eu ganhar uma briga. Claro que é, meu. É praticamente me jogar contra o outro ser, tá ligado? Eu fiz algumas poucas aulas de jiu-jitsu e eu aprendi um negócio que chamava a posição dos 100 quilos. Eu falei, cara, eu tô pelo menos uns 40 quilos melhor do que essa posição, tá ligado? E assim, quando eu entendi isso, eu falei, ah, velho, eu não gosto tanto assim de fazer aulas de jiu-jitsu, eu vou sair fora. Mas eu saí com essa lição, eu falei, cara, eu tenho essa posição de 100 quilos a meu favor. E você também foi o primeiro cara a ver o professor chorar. Mas eu acho que é isso, acho que, tipo, eu sempre... A lógica é essa, ninguém vai brigar com você, Ronald, porque você é grandão, mas o que tem na noite de cara folgado, bêbado, tentando testar a sua paciência, é real, tá ligado? E... E aí você é um estandarte, é um objetivo ser contestado. Tipo, o cara fica falando, falando, aí você faz uma vez um joinha, segunda vez um joinha. Só que o que acontece? Aí o cara tenta atacar você falando da sua mina. Aí... E aí vem aquela coisa gutural dos anos 30 de... Ah, esmaga! Vou defender minha mulher. Que foi um negócio que eu tive que aprender com os anos a não fazer mais. Porque pra mim era isso. Se eu não defendesse a minha mulher, tá ligado? Não, eu acho que você tem que defender a sua mulher. Quando você estiver na posição e na necessidade de defender a sua mulher. Se um cara vem atacar a minha mulher, é lógico que eu vou defender a minha mulher. É não, se for fisicamente, sim. Agora, se um cara chegou e cantou a minha mulher... Não, não, assim, já teve... Não, não, isso eu nunca lidei. Mas eu ouvi muita ofensa, tá ligado? O cara entende que pra mim não vai dar nada, aí ele fala alguma besteira, alguma coisa pra realmente, tá ligado? E aí eu falava, não, 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 não. Eu tenho os meus direitos. A minha moral. A minha mulher, tá ligado? E eu pensava, ela vai me ver como um fraco. E aí teve vez, cara, que eu tava em festa, assim, tipo, sei lá, festa... É, eu frequento muitas festas de hip-hop e tal. Super show, lançamento desses bagulhos e tal. Vai pro bastidor, tá, né, depois do show, beleza. E aí veio um chapa que falou uma coisa muito grosseira, assim, pra mim, na minha. E aí, mano, aí eu realmente... Eu falei, eu falei, cara, repete isso e eu vou matar você. Você falou isso, falei. Aí, aí, e o cara viu que eu tava sério. Aí, na hora, ele já acabou, já, o modo. E ele chamou o segurança. E aí ele chamou o segurança. Aí ele falou, o que que tava, o que que tava vendo? Aí eu falei, o que que tava vendo, senhor segurança? Aí que eu acabei de falar, que se ele repetir isso, eu vou matá-lo. Tá ligado? E aí, e aí eu entendi. E aí eu falei, Ronald, você não pode fazer isso. Tem um monte de, assim, não mata o cara, eu consigo fazer isso. Mas você não pode nem entrar nesse tipo de discussão. Olha o tanto do celular ao redor. Esse é o tipo de coisa que pra backfire e eu me fuder, tá ligado? Ah, mas é, isso é. Então, assim, eu... Se você entregar 20 marmitas hoje de manhã, ninguém vai filmar nada. Não, exatamente, é, é. As coisas boas que eu faço... Nada. Não tem ninguém filmando. Agora, se eu crescer pra cima de um cara que é folgado na noite, eu, de algum jeito, vou estar errado, tá ligado? É, eu tenho um problema muito, muito forte com gente folgada. É foda, cara. Tá ligado? Tipo assim, gente, gente mal educada, eu até tolero e foda-se. Mas quando a pessoa é folgada, tá ligado? É foda. Tipo, é um sentimento que me toma, assim, que é muito ruim, cara. É foda, cara, é foda. Eu tento, eu tento, eu tento... É um motivo pelo qual, tipo, eu, às vezes, eu não saio tanto na noite. Porque eu sinto que a noite é um convite pra esse tipo de problema, tá ligado? É lá que tá esses problemas, né? É. Você nunca vai treinar com alguém no buffet do... Exatamente. Do quilo. Exatamente. É, não tem essas tretas, não tem essas tretas no ar do almoço, tá ligado? É quando tá todo mundo mamado de madrugada. Quando todo mundo tá livre. E eu não bebo, então, tipo, eu tô sempre num nível mais calmo. E aí os caras tão sempre, assim, tudo muito louco da cabeça. Eu falo, ó, mano, isso não. Então, assim, eu me afasto um pouco da noite, porque, sei lá, eu acho que a gente... E tem noite que você vai... Você tá saindo de carro, de casa, você tá vendo já que tá tendo... Teve um assalto ali, tem um vidro quebrado ali, você fala, meu, parece que a bruxa tá solta essa noite. Parece que, tipo assim, esse ambiente tá tentando me dizer alguma coisa. É, tipo, mano, talvez eu devesse voltar pra casa antes que o demônio se materializasse na Terra, tá ligado? E me chamar... Eu tenho que estar em casa antes de meia-noite. É, é um pouco isso, tá ligado? Eu falo, cara, tem noite que a gente não tem que estar na rua, tá ligado? Sim. Eu acho delicado. Eu acho que, sim, tem muita gente, tipo, folgada à noite pra testar a sua paciência, tá ligado? Faz parte. E a minha paciência... Minha paciência já foi bem curta, cara. Hoje a minha paciência é bem maior. Você acha que você mandaria bem no Apocalipse Zumbi? No Apocalipse Zumbi? Não, cara. Não, 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 não. Qual que ia ser a sua postura? Assim, eu ia tentar ser um ermitão, eu acho. O foda que eu tô... Um cara que ninguém sabe quem é e não abre a porta pra ninguém, mesmo que alguém esteja morrendo do lado de fora. Abre a porta, seu maluco, eu estou morrendo aqui. E tem uma coisa que eu aprendi com esses filmes... Aí você só bota o cano da arma pra fora e fala... Get the fuck out of my porch. E tem uma coisa que eu aprendi com esses filmes todos é que o maior inimigo nosso não é o zumbi. É nós mesmo. É o homem. Todos os filmes, todas as séries, uma hora eles entendem essa mensagem. Uau! E fala, uau, caramba, a gente realmente pode ser a coisa mais perigosa que tem na Terra. Mas eu sempre pensei que o Walking Dead se refere aos humanos que estão vivos ainda. O Walking Dead... Ah, pode... Ah, uau, isso é inteligente, faz sentido, sim. Os humanos são os Walking Dead, os vivos. Eu larguei do Walking Dead, sei lá, cara. Acho que cada pessoa largou numa época. Todo mundo largou, né? É, em algum momento. Tem gente que aguentou mais ou menos. Mas eu lembro que na época que eu assistia... Ah, eu gostava, hein? Eu assisti pelo menos até a quarta temporada. Eu fui mais longe. Tipo, eu lembro que nunca ninguém se referia aos zumbis pela palavra zumbi. É. E assim, já existem filmes de zumbi nesse universo. Sim. Pra ter como referência que essas coisas são zumbis. Não é como se zumbi fosse criado pela primeira vez. É, e aí você chama... A não ser que o Walking Dead viva numa versão do universo onde nunca se cogitou o folclore do zumbi. Sim, é. Mas tem que assumir isso. É, é. Mas acho que isso teria que ter sido apresentado. Tá ligado? Alguém ia ter que falar... Man, it looks like a fucking zombie, you know? Aí ele fala... Não, eu não sei do que você tá falando. A gente não tem parâmetro nas artes sobre isso. Mas a gente sabe que os zumbis são zumbis. Por que que nunca ninguém do elenco, nunca dos atores fala... Retira naquele zumbi. É nas criaturas. Nos walkers, né? É, nos walkers, são zumbis. Os caminhantes. Por que que você tem vergonha de falar zumbi? Ninguém tem direito sobre a marca zumbi. É igual um vampiro, tá ligado? Eu acho que vampiros não têm direito. Será que é politicamente incorreto chamar um... Um zumbi de zumbi? Um walker, uma pessoa portadora de deficiência necroencefálica. É, é, é. Não, eu acho que... Não, 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 não. Não, não, é zumbi mesmo. É aquela coisa, tá ligado? Eu acho que o politicamente correto foi longe demais. Não é? Eu consigo ver essa discussão. Se a gente não puder chamar um zumbi de zumbi, tá ligado? Aí vem alguém e fala... Sabe por que que se usa a palavra zumbi? E aí você vai entender a raiz etnológica. Puta, é, não. Aí você não pode mais falar zumbi. Tem que falar louco. É, se não é etnologia, eu descobri que não pode. Aí fudeu, né? É, é. Aí você tá com Walking Dead. É, aí eu tô com... Mas aí tem que ser um negócio que realmente... Que todos os professores concordem. Sim. Não pode ser um negócio que tipo... Tipo Blackface. Quando você entende... Ah, entendi por que que é errado Blackface. Exatamente, sabe, tá ligado? Não tem muito debate depois que todo mundo entende, tá ligado? Eu acho que é por aí. Eu acho que é assim... Tem que estar provado por mais bem que não pode usar a palavra zumbi pra se referir a mortes vivos. Mas até lá eu acho muito estranho o Walking Dead. Eu não sei se nessa temporada o Walking Dead... Assim, já tem spin-off do Walking Dead. Tem, eles estão em Londres, eles estão na França. E eles nunca chamaram de zumbi. Nunca. Eu não... Sabe? Não teve nenhum filme de zumbi. Me incomoda muito. A cultura, né? É isso. No Resident Evil, eles falam zumbi. Não existe Michael Jackson no mundo do Walking Dead. Porque não existe thriller. É. Não existe ele fazendo... É pra ser um zumbi? Aquilo é pra ser um vampiro. Agora eu não sei. É um monstro da noite. É um zumbi. Eles saem da samba. São zumbis, né? Então, sabe? E aí eu acho arrogância. Caralho, é verdade. Então não existe Michael Jackson no universo do Walking Dead. Porque se existisse Michael Jackson, as pessoas iam ter visto thriller e iam chamar aquelas criaturas de zumbi. Sim, exatamente. Tipo, meu, você sabe que são... Já teve muita arte. Já teve episódios de trapalhões sobre zumbis. Sim. Já chegou um ponto onde... Perdeu controle, né? Até esse papo de que, tipo, ah, no mundo deles nunca teve um filme de zumbi. É tipo, não, cara. Não é possível. O zumbi já faz parte. Eu não sei se você chegou a ver que teve, eu acho que uns dois ou três anos atrás, que estavam tentando acordar um porco. Muito. Aí o porco meio que acordou, tá ligado? E aí deu uma zumbizada. É, e ele tava vivo, mas não tava vivo. Tipo, tinha alguma coisa no porco funcionando, tá ligado? Ou seja, então assim, até de um ponto de vista biológico, a gente tá caminhando pra uma coisa que a palavra zumbi... Assim, eu não tô falando... Eu entendo, eu entendo. O que vai ser disse é, Ronald acredita que zumbis existem. Mas eu acho que assim, até cientificamente tem coisas acontecendo de pessoas... E assim, aquelas pessoas que tem, que você tem uma parada cardiorrespiratória e você fica morto por dez segundos. Aí volta depois. Isso tecnicamente não faz de você um zumbi? Sim, que você morreu e voltou. A diferença é que você tá bonito como tava antes. Você não se decompôs. Então, aí a gente tá falando de uma coisa tipo... Ah, o zumbi padrão, o zumbi feio, só é zumbi se você for feio. E o que é feio? Se você... Eu fiquei morto aqui, dez segundos. E aí você, Patrick, vai lá... Bah, bah, volta pra mim, Ronald. Volta pra mim, não desiste. Bah, bah. Voltei. Zumbi! Eu sou um zumbi, mas eu tô tão bonito quanto antes. Então ninguém me chama de zumbi. E aí eu tenho que ficar... E aí se eu quiser ser clamado como zumbi, tá ligado? O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que falar, não, eu morri, tá ligado? Eu morri por dez segundos no carro do Patrick. Aí os outros zumbis falando, puta poser, nada a ver, mano. Eu fiquei morto por horas. Eu fiquei morto por horas, horas. Você tem que... Sabe, olha... É, aí um zumbi vem, posta a minha foto. E aí vem outro zumbi, posta a foto dele e fala, velho, sério que você é zumbi, Ronald? Eu falo, eu fui. Eu fiquei dez segundos morto. Eu fiquei dez segundos morto. A tecnicabilidade do zumbi é isso. É você ficar morto e você ficar vivo. Aí eles vão falar, mas você não sabe o que a gente passou. É, né, cara? Sua mão não tá caindo. É, você não tem essa fome por cérebro. Eu falo, cara... Deixa eu experimentar aí. É, quem disse que eu não tenho? Aí o cara te mostra e você fala, puta, realmente não dá. Ah, Patrick, eu não... Vou falar... Posso dar um conselho pra você? Fala. Não me deixa começar a falar sobre canibalismo. Tá bom. Qual a sua experiência sobre canibalismo? Você viu o... Eu tenho curiosidade. Eu tenho uma curiosidade saudável, que eu nunca vou satisfazer. Sim. Legalmente, meu advogado sempre diz pra dar essa resposta. Sim, mas você gostaria de saber qual é o gosto de comer carne de gente? Eu tenho essa curiosidade. Por que você não tira um teco seu e come? Isso é uma grande ideia. Ué? Eu tenho uma bunda... Grande. Mano, olha... Não vai fazer falta. Ela tem gordura. O que garante que vai ter sabor. Sim. Caralho, Patrick. E não vai fazer falta nenhuma, brother. Eu vou arrancar um pedaço da minha bunda. E eu já sei como é que eu vou preparar. Porque assim que você falou do cérebro, eu já sabia como ia preparar o cérebro. Ah, como que você faria? É... Empanadinho com molho teriyaki. E na hora que você falou em comer do cérebro... Tipo um... Eu já pensei nisso. Tipo um... Um tempurázinho. É, um tempurá, um hot roll, um gigante... Aqueles temacão gigante empanado. Com o cérebro ali junto. É assim que eu me vejo comendo um cérebro. E é assim que eu me vejo comendo minha bunda. Esse é o melhor corte desse tempo. Cara, é isso. Eu vou... Porque não é crime você procurar alguém pra cortar a sua bunda. Não. É um procedimento... As pessoas fazem isso pra botar no rosto bunda. Não, então eu acho que você tem que fazer direitinho. É, não. Não, eu vou num médico bom. Não vou num médico... Não vou... Não vou num... Eu não posso ir num médico, sabe? Numa clínica de fundo de quintal. Não, mas ao mesmo tempo um bom médico não vai topar fazer isso. Mas um bom veterinário topa. É isso, é isso, é isso. Tem que achar o melhor veterinário e falar... Olha, eu quero que você corte. Corte limpo. Cauteriza legal. É, dois cortes bacanas. Um de cada nádega pra não ficar... Disparam. Amível, assim. Eu não quero que fique... Eu não quero ficar humano da nádega. Sem estar errado. E todo o meu respeito à comunidade com nádega torta. Sim, é o maior respeito. Máximo respeito. Mas eu quero ser humano com as nádegas tão iguais, assim. Uma ou outra. E aí eu quero comer minha bunda. Tira um filhinho de cada lado. Sim, sim, cara. E eu acho que eu vou gostar, cara. Eu acho que... Eu não acho que toda bunda é pra ser comida, tá ligado? Mas eu acho que a minha... Não, não. Vai ter bunda que não vai ser tão boa quanto a tua, por exemplo. É igual picanha, cara. Picanha, né? O show da picanha é você comer um pouquinho da gordurinha, tá ligado? Tem a proporção certa. Sim, se for muita gordura, ele fica ruim. Mas se for só um pouquinho só, eu acho que... Mas será da bunda ou da batata da perna? Da onde eu tiraria? Ah, eu tiraria da bunda. Eu tenho muita bunda, tá ligado? Tem bastante bunda. E eu gosto... Ah, ou então da barriga, né, cara? Eu gosto bastante de panceta de porco. Então. Então panceta de Ronald, eu também acho que também ia ser bom. Eu comeria da... Nossa. Mas ia ser louco, porque eu acho que eu ia comer tanta panceta que eu ia engordar tudo que tiraram do processo. É, pensou? Mas aí, tipo, vira um processo de que você se retroalimenta. E aí você engorda comendo você mesmo? Eu nunca mais preciso comer, tá ligado? Será que é possível você engordar comendo você mesmo? Lógico que sim. A partir de... É uma carne como você engorda comendo um boi, você engorda comendo um homem. Siga a lógica, tá ligado? Siga a lógica. Então, assim, eu tenho bastante curiosidade sobre essa coisa, mas... Quatro minutos atrás, Ronald Rios disse não me pergunte sobre canibalismo. E eu perguntei. Não, mas você perguntou, mas você já me ajudou também. Porque você lançou uma opção que eu nunca tinha pensado. Não, mas tem um problema. Eu nunca tinha pensado na ideia de me comer. Mas tem um problema aí. Se você gostar, ou você vai querer comer mais de você, ou você vai querer comer outra pessoa. Uh, aí foi que o barraco desabou. É verdade, é. Cara, eu queria muito saber como é que estão os comentários aqui, velho. Muito saber. Eu queria já saber os comentários pra mostrar pra você agora. Cara, é foda. Olha esse, olha esse, olha esse. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo fazendo o react dos comentários que vieram em cima desse papo. Sabe um negócio que eu faço pouco hoje em dia, cara? Eu, cada vez que passa, eu dou menos entrevista. Uhum. É muito raro. Não sei porquê, cara. Então, então. É muito raro porque eu falo, velho... Sabe, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou esquisito por aí. Não, mas quem vai achar isso? E aí eu falei, pô, não, mas... Patrick, cara, Patrick é super massa. Mente aberta. Vamos chegar lá, a gente vai conversar, vai se divertir e tal. 20 minutos depois, eu comeria minha própria bunda! É, e aí eu tô aqui falando, falei, puta, cara, a galera inteira deve estar pensando que eu sou um psicopata. Imagina. Não é isso, eu só quero que vocês... É, é verdade, eu vou ser brasileiro. Você quer saber outra coisa? Antes de eles pensarem que eu sou um psicopata, só pense, tipo, você tem curiosidade de... Bom, uma curiosidade besta. De ser... Só uma vez... O problema é esse, o problema é eu gostar. Eu nunca pensei na possibilidade, se eu gostar e quiser mais. Tá ligado? Eu gostar muito. Nossa, mano, fudeu. É muito bom. Fudeu, 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 fudeu. É, eu só não quero que seja o clichê de... Tem gosto de frango. Deve ser parecido com um porco. Será? Eu já ouvi dizer que seria muito dura e insossa. Você viu o filme? Eu já ouvi dizer. É claramente um cara que, assim... Um cara que pesquisa muito. Pô, apaga meu histórico de internet aí, porque... Você viu o filme dos caras que comeram os tripulantes lá do avião que caiu nos Andes? Não, eu não vi. Veja. Tem, tem, tem... É, mas eles... Ah, mas eles não... Não é pra... Não é o meu sonho. Não, 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 não. Porque eu tô falando que esse... Eu sonho de alguém. Cair nos Andes e comer a tripulação. É, porque, assim, eles não tão fazendo... Sabe? Não, tão fazendo porque quer. Porque você viu. Assim que você falou em cérebro, na hora, eu já pensei... Você imaginou ele preparadinho. Eu já pensei... Sabe? Aquela... 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 Sabe? Bastante verdinho. Sabe? A coisa... Sabe? Lindo. Fresca. Lindo, lindo. Então, assim, não pode ser um negócio... Eu não quero... É, eu não quero ser um cara... Que é justamente na posição onde a maior parte das pessoas acharia moralmente aceitável ser um canibal. Que é essa. Ah, um desastre e tal. Eu não penso em ser um canibal desse jeito e eu, sinceramente, vou evitar o máximo possível. Se a gente cai numa floresta, eu vou comer as árvores da floresta, eu vou comer areia, eu vou comer pedra, mas eu não vou comer ninguém cru. Sim. Ah, não, mas aí dá pra você também pegar as árvores e fazer rápido. Fazer uma fogueirinha. Puta, dá pra fazer um churrasco bom. Não, dá pra fazer isso. É isso. Quem quer faz. E, assim, na boa, pra mim... Não é gordofobia. Eu acho que o gordo tem que se oferecer primeiro, tá ligado? Seis pessoas sobreviveram. É redistribuição de massa. É isso, é isso, tá ligado? E o cara, né, no papel de pessoa gorda, eu sei que não é o mais legal, você é gordo, tá ouvindo que você vai ser o primeiro cortado, mas você vai ser o primeiro cortado. É, lógico. Na hora que eu olharei pra turma, eu vou falar, peraí, quem que vai começar? Sim, sim, sim. Mas é aquela coisa, tipo, eu preciso garantir que eu vou estar vivo no final do processo, isso é delicado. Você vai estar vivo e mais magro. Então é aí que a gente precisa ensinar nas escolas como cortar uma pessoa, tá ligado? Eu acho que já foi um pouco de longe. Mas aí tá, Patrick, como é que você... Porque esse cenário que você falou, né, de um clube, onde a gente se encontra, esse cenário é maravilhoso. Mas, Patrick, você tá falando de uma utopia. Tô viajando. É, você tá viajando, tá ligado? Eu tô falando assim, eu tô falando de um cenário real. Esse cenário é onde tem um acidente e é o único cenário onde as pessoas consideram moralmente aceitável você virar um canibal. Tipo, meu, mano, a pessoa já tá morta, tá ligado? E eu vou morrer se eu não comer. E eu vou morrer se eu não comer, então eu vou comer a perna. Então, nesse cenário, você precisa saber como você vai... E assim, mas se todo mundo cai e tem que escolher cortar alguém, eu acho que você tem que saber como cortar alguém sem... Sem infeccionar a pessoa. Lá no filme, os caras escolhem um cara, um cara fala, eu corto as pessoas. Porque aí, eu corto e misturo tudo, vocês não vão saber quem que vocês estão comendo. Olha, eu gostei dessa ideia, tá vendo? Só que aí chegou um momento que eles já tinham comido aquela turma toda, e aí morreu outra pessoa, eles sabiam que só era aquela pessoa, eles sabiam. Puta, agora nós estamos comendo fulano. Ah. Aí que falou que ficou pesado de comer. Entendi. Não sabia quem era. Entendi. É, 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 é igual se você... Tipo, caralho, a Suzana é mó dura, tá ligado? A Suzana é muito dura. É, cara, é igual se você mora, sabe? Se você tem uma vaca que você vê crescendo, e aí um dia essa vaca não existe mais e você tá comendo. Você, né, e aí, né, é nosso, o humano, dá nome pra coisas. Então, tipo, a carminha. E aí, uma hora você tá comendo a carminha. Agora, se é uma vaca que ela veio lá de algum canto, de um parque dos Goiás, eu não sei quem é essa vaca, tá ligado? Então, assim... A relação afetiva com a comida. Sim, então eu entendo essa lógica do filme, de tipo, meu, se é uma mistureba de geral, tá tudo bem, tá tudo jóia, não tem problema. Agora, se é um humano em específico, tipo, você vai ficar até pensando, tipo, meu, será que eu vou ganhar algum traço de personalidade desse humano e tal? Mano, depois que eu vi esse filme, toda vez que eu entro agora no avião, parece que eu tô na balada. Eu fico olhando pras pessoas assim, ó, comeria, comeria, comeria... Eu sempre acho que, assim, baseado na ideia de que é muito difícil dar errado, né? O processo de você fazer bacon é meio que tranquilo. Então, assim, eu sempre olho pra barrigas. Pessoas barrigudas... Dariam ótimos bacon. Dão boas refeições. Então, assim, e eu sinto que, assim, tipo, eu na mão de uma equipe que pelo menos tem um bisturi e o mínimo ali de um álcool decente... Álcool gel, legal. É, pra poder garantir que eu não vou pegar uma infecção, eu topo. Eu topo o seu bacon da galera, mas aí que tá, cara, você não pode se alimentar só de bacon, tá ligado? Não, mas aí... É. Eu acho que não dá pra pensar numa refeição balanceada quando você tá no meio da selva. É, é isso. Você vai comer um tucano se você precisar. É, eu... Sabe, eu super topo ser compartilhado aí. Qual que é o bagulho mais gostoso que você já comeu? Ah, que não... Ah, que já foi vivo ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Qual que é a melhor coisa que você já comeu na vida? Ah, cara, isso é delicado de falar. Porque existem coisas que são objetivamente boas e tem coisas que são boas com cidade larica. E aí você descobre que não são boas de verdade. Sim, tá ligado? Na minha cabeça, a melhor coisa que eu tinha comido na vida inteira era numa larica. Eu comi um sanduíche que eu fiz de biscoito traquina de chocolate recheado com mortadela. Eram vários biscoitos traquina de chocolate. O pão era o biscoito traquina. É, é. E aí mais biscoito embaixo. Aí maçaroquei tudo. Não tinha pão. É, o pão era o biscoito. Sim. De um lado ou do outro. E aí, mortadela no meio. E eu comi essa parada e juro, eu me senti, sabe? Transcendental. O Jacquin inventando o petit gâteau, tá ligado? Tipo, muito bom. É, eu falei, cara, this is my shit. Eu sou, eu encontrei uma mistura de sabor aqui. Descobri um bagulho. E aí no dia seguinte eu fui provar isso sóbrio. E era um bagulho assim, que eu quis vomitar, tá ligado? Repulsivo. Eu falei, entendi, tem comidas que só funcionam assim. Sóbrio, sóbrio mesmo, cara. Ah, eu acho que sobra a coisa que eu acho mais da hora. Eu acho que churrasco. Você gosta de comer carne? É, eu acho que churrasco. Acho que no fim do dia é churrasco. Voltamos a falar de comer carne. É, sim, mas aí realmente do boi, etc e tal. Acho que churrasco é... Churrasco é tipo, nunca tem um dia que eu acho que churrasco é uma ideia ruim. Você comeria cachorro? Se eu comeria cachorro? Tipo, você foi lá pra Coreia. Aí fala assim, ó, aqui são um restaurante muito famoso, que vende cachorro e é bonzão. Então, você iria lá e comeria um cachorro empanado assim? Cara, quando em Roma, né? Você comeria mesmo, então? Ah, se eu tô lá, eu comeria. Se lançam um aqui, eu ia achar estranho. Mas se for um coreano lançando um aqui... É. É, porque aí a gente tá num cenário próximo, tipo, é possível. Mas aqui a gente pode... Acho que não pode, não pode. É, não pode. A lei não permite, ok. Ok, então teria que estar de fato na Coreia. Ah, se eu tô lá... Ah, se... Nossa, cara... Cachorro. Porque é aquela coisa, cara, eu tenho certeza que algumas pessoas, ao longo da conversa, falaram... Ei, eu acho que eu entendo algumas coisas do canibalismo que o Ronald tá falando. É, claro, muita gente se relaciona. Mas cachorro as pessoas não conseguem entender. Cachorro ninguém se... Então, assim, a minha resposta oficial é... Você está louco, Patrick? Jamais comeria um cachorro. Eu não comeria um cachorro, tá ligado? Sim, mas a própria... Só a própria bunda. Então nem na Coreia... É, tá ligado? É isso. Minha bunda antes de um cachorro, com certeza. Porque as pessoas não conseguem conceber a ideia de que... Então o cachorro... Mas existe canibalismo em quase todas as espécies carnívoras, tá ligado, né? Sério? Sim. Verdade, né? Inclusive, por exemplo, um leão... Quando ele chega, ele mata o outro leão do grupo... Ou ele espanta o outro leão do grupo... E ele é o líder dali agora... Ele mata todos os filhotes e ele come os filhotes. Caralho! Os filhotes do outro macho. E ele faz isso na frente das fêmeas, que isso estimula ela a entrar no cio mais rápido. Por ela ver o filho dela morrer, o sistema dela gera um cio mais rápido e ela engravida rápido do novo dono do bando. Desculpa, mas assim... Se eu sofrer... A natureza é horrível. Se eu sofrer qualquer controvérsia por conta dessa conversa... Olha pros leões. E os leões não, hipocrisia da sociedade. Exato, velho. Tá ligado? Não. Pelo amor de Deus. Eu não sabia que era assim. É. Tá ligado? Ele come... Damn nature. É, tipo... Não, 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 não. Eu sou... Cara, o que eu tô falando aqui é muito mais elegante do que os leões fazem. Claro que é. Acho que moralmente eu estou acima de um leão. Os passarinhos comem os filhotes deles mesmo. Tem... Tá lá um magrinho, meio zoado, pô, come ele. Caralho, o que... Sabe... Sabe o Siri tem um caranguejo que na hora que nasce os ovinhos... Aham. Ela começa a comer tudo assim, ó. Começa a comer os filhotes assim, ó. Sabe por que a gente não pensa nisso? Porque a gente tá sendo afetado há décadas e décadas e décadas de... Não canibalismo. Não, de propaganda, de Hollywood, pra poder... Né? Você vê lá o... Quem come gente é o zumbi. É. Você nunca vê. Tipo, em Madagascar... Não falam sobre essa porra em Madagascar. Não, né? Tá ligado? Na Pequena Sereia? Não falam sobre isso. Porra, tem um filme lá que é do... Do golfinho, não tem? O Flipper? Tem. É um golfinho, né? Sim, sim. Cara, você sabe sobre os golfinhos? Ou... Ou... Você sabe? Vamos falar sobre os golfinhos? Não, eu não quero... O que eu tenho pra falar é mal. Eu tô ligado, mas eu acho que eles... Golfinho é... Golfinho é Jack. Sabe o que é? Golfinho é Jack. Golfinho é puta... 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 Golfinho é Jack. Sim, eles estrupam. Como é que eu não mostro? Sabe? Eu acho que as... Sabe? Pizza... Animal Works... Disney... Mas sabe o que eu acho que pega? O golfinho é inteligente. Mostra em animais... O golfinho é inteligente. E eu acho que a maldade tá associada à inteligência. A maldade explora a sua possibilidade de coisas que você pode fazer logo... Digo, a inteligência explora a possibilidade de coisas que você pode fazer logo a maldade entra no leque. É. Mas a sua inteligência supostamente também não deveria fazer você distinguir o certo do errado? Só que aí o instinto entra também, né? Por exemplo, por que a gente não tá estuprando todo mundo igual na Idade Média? Porque existem muito mais leis do que naquela época. Entendi. Os golfinhos não têm lei. Os golfinhos nunca tiveram que ser apresentados a... Eu penso, eu idealizo, eu quero, eu posso, eu faço. Entendi. Não há consequências. É. Mas... Golfinho é cuzão, cara. Assim, eu entendi, mas eu não vou ser que nem você e passar pano pra golfinho, não. Não, mano. Golfinho é cuzão, cara. Golfinho é cuzão. Golfinho é super cuzão, cara. Eu não gosto quando eu vejo golfinhos super representados, assim, tipo... Golfinho, feliz, cara. Golfinho é normal. Se eu fosse um tigre, eu ia ser muito cuzão, mano. Se você fosse um tigre, você ia ser um cuzão. Por quê? Ah, porque eu posso, né, mano? Ah, não, não, não. Não, eu não. Eu não. Quando eu era criança, né, cara? Eu amava o Rei Leão original, né? Sim. Meu filme preferido. Eu tinha tudo, assim, do Rei Leão. Eu tinha, meu, livro, parafernalha. É o filme que eu fui no cinema. Desculpa, o filme que eu olhei no cinema. Estamos na mesma página. Amo o Rei Leão. Sabe todas as falas direto? Sim, mano. Assim, o Rei Leão... A vida não é justa, não é? O Rei Leão, o Piração, o Piração, o Piração... Porra, entenda. Eu nunca serei rei. O Rei Leão é bom demais. É tipo... É uma obra de arte. É top 10 filmes, não tem caô. E as obras que nascem... O Rei Leão é foda. Enfim. E eu sou, né, também, de Leão. Embora eu não seja um cara ligado zero, mas eu sempre entendi. Você gosta de saber que você é de Leão. É, eu falo, pô, se eu sou de uns animais... Eu falei, eu sou o mesmo animal do filme que eu gosto, tá ligado? Gostaria. É aquela coisa, se eu tivesse um 13º signo e fosse o Máscara, tá ligado? E eu fosse o Máscara, também tá na mesma época. Na mesma época do Rei Leão, na mesma época do Máscara. O Máscara também tá no Mico Cop 5. Eu gostaria de ser o Máscara, tá ligado? Mas das opções de animal que tem, eu sou o animal do filme que eu gosto. Então eu sempre gostei da ideia de ser Leão. Eu não ligo pras outras coisas que tem, o pessoal fala disso, daquilo. Não, mas eu gosto da ideia de ser o Leão. No título. E eu acho que eu seria um Leão, né? Porque o Leão é o rei da selva, e ele toca o terror e pá. E era isso que eu via, né? Essa hierarquia que tinha ali dentro do filme. E eu falava, pô, eu ia ser um Leão muito justo. Eu ia comer bem. Eu ia ter todas as benesses de ser um Leão, um rei, mas o povo ia me amar. Você ia ser o Mufasa. É, eu sempre fantasio com a ideia. Você ia ser o Mufasa. Caralho, eu ia ser o Mufasa. É, o Mufasa é esse, cara. Eu ia ser o Mufasa. O Scar foi o oposto. Eu ia ser o Mufasa demais. Mas o Scar é o Leão Raiz. Ele foi lá e ele... O Scar é uma representatividade real do Leão. E ele não caça. Ele manda as leões a caçar. É igual nas comédias românticas, né? Que não existem esses caras das comédias românticas. Não, não existem. Tem pesquisas que dizem que as mulheres aumentam suas expectativas do que esperar de um parceiro baseado nas comédias românticas. Tal qual a expectativa dos homens aumenta por assistir muito PorniTub. Sim, exatamente. Eu pensei que você ia falar do Rei Leão. Não. Do Mufasa. O cara vê no filme e fala, uau, toda mulher deve fazer isso. Sim, sim, sim. E a mulher fala, uau, todo cara deve fazer isso no outro filme. É, cara... E aí chega, a mina tá esperando que o cara abra a porta e o cara tá esperando que ela gire no pau dele, entendeu? Talvez o que a gente simplesmente devesse fazer era chamar uns roteiristas de comédia romântica. E uns de pornô. É tentar, tipo, pegar o elemento bom dos dois, tá ligado? Juntar o melhor dos dois mundos. Traz um pouquinho a parte... Sabe por que, assim, o começo na transa de um filme normalmente é uma posição normal que os outros humanos reproduzem. Tinha que ser uma coisa... Depois que vai migrando pra coisas que falam, não, ninguém faz isso na vida real. Então eu acho que pega esse começo aqui, sei lá, da sua atriz favorita, seu ator favorito, e aí mistura isso com o roteiro de Ron Con. E aí o cara na Ron Con, ele não é tão perfeito. E a menina da Ron Con, ela não é tão quirky assim, tá ligado? Ela não gosta de Bella e Sebastian. Ela gosta de Coldplay e você tem que viver com isso, tá ligado? É isso. Você fala... Humanizar, né? Minha mulher gosta de Coldplay. Não é de Bella e Sebastian. É humanizar. Ela não tem o cabelo colorido e um monte de história e um jeitinho de te impressionar. Não, não. Ela é uma menina que fala normal. Também porque tem muito isso. Tem muito cara que fica idealizando menina baseada nas joias da Chanel, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu quero tanto ter uma menina esquisita assim. É, né? Esquisitinha. É, você não quer, tá ligado? Essa menina esquisita tem três remédios de tarja preta na bolsa dela. No, you don't. Tá ligado? Você quer Zoe de Chanel? É isso. Você quer... Tem teu full package. Você quer esfregar a sua cara contra o macio par de ceis da Zoe de Chanel. Hey, eu entendo. Também tô na sociedade. Eu quero isso também. Mas você não quer uma menina esquisita igual a Zoe de Chanel. Sim. Exato. Tipo, é bonito no filme. É. Pessoas esquisitas são legais no filme, mas... É isso, é isso. O Napoleon lá dele. Nossa. Deus me livre. Nossa, eu tenho que lidar com esse brother. Tem que lidar com a minazinha da Juno. Adoro o Juno. Adoro o Juno. Mas tem que lidar com ela na vida real? Não, você é muito cínica, mina. Agora é ele, né, também. Ah, não, mas no filme... No filme... No filme pra sempre, é. É o rumo de personagem. É, não, não. Não, tô falando da personagem. A atriz hoje é Elliot Smith, correto? Isso. É, agora é... Era Ellen Page. E agora é Elliot Page. É, Elliot Smith é o cara que se marcou. Elliot Page. Elliot Page, é isso. É, hoje é ele. Não, mas tô falando da personagem. Essa personagem, ela é insuportável. O outro maluquinho é um loser que só, por Deus... Michael Cera. É. Só na adolescência eu falava, caramba, eu quero um amor assim. Eu quero um amor assim. É, eu quero isso. Eu quero um amor igual o de Juno. Deus me livre, parceiro. Sabe assim, hoje em dia eu fico pensando que duas pessoas horríveis. Não é que é assim, vocês são perfeitos de um pro outro. É que vocês são horríveis pro mundo inteiro. Tá ligado? E aquele filme 500 dias com ela. Era o que eu ia entrar agora. Você ia falar dele? Pelo amor de Deus, cara. Que mina chata. Que cara luta. Eu odeio esses caras que ficam... Ai, ela foi... Os Ted Mosby da vida. Esse é um arquétipo de cinema e de série que não dá no céu. Não, ninguém aguenta mais. Traz a dose do zumbi, tá ligado? O cara legal, que rei. Essas mulheres estão brincando com o meu coração, tá ligado? Elas nunca querem os caras legais. É, cara, os caras legais não são tão legais. É chato pra caralho. Mas o Máscara é assim. O Máscara é assim? É, ele fala, tipo assim, ninguém quer... Ninguém... É que o Máscara é um loser de verdade, né, cara? O Máscara é humilhado por um cavalo. Lembra, a repórter vai entrevistar ele no começo, aí fala que ela escreveu uma matéria sobre ele, que era Nice Guys Finish Last. Ah, mas é uma boa... Mas é uma boa teoria, né, cara? Nice Guys Finish Last. Sim, das duas maneiras pode ser uma verdade. Mas, mas... Mas, não, eu acredito que realmente existam caras legais. Mas, assim, o que eu não gosto é do discurso loser, de... Ah, eu sou legal e nenhuma mulher me quer. Ela só quer saber do cara, do bad boy, não sei o que, cara. Isso aí, o cara que tem o carrão. É, cara, que o bad boy não chegou chorando no ouvido dela e falando... Ei, ouve aqui a demo do Weezer, tá ligado? Não, né? Ele chegou na atitude. Não, cara, ele chegou e ele falou aí, vamos tomar um negocinho ali agora. Pô, se para esticar depois, ela entendeu, tá ligado? E ela sai com o bad boy por isso. Porque o bad boy não fica tendo... É, o cara legal, ele não é tão legal. Ele não quer tanto assim que você conheça um bagulho. A friendzone é culpa do friendzone. Sim, sim. É culpa de quem tá na... Sim, porque... É culpa de quem tá na friendzone. Você se colocou naquela situação. Você ficou, meu, tipo, cara, a nossa amizade é tanto baseada em rei. Olha que filme legal. Nessa relação... E você tá achando que... Ah, bom, já que ela sabe todos os meus gostos e tá batendo. Bom, é bolas dentro. Mas não é assim, cara. E tem muito cara que acha que é assim. E eu não sei, cara. Eu vivi na friendzone por muitos anos na minha vida. É? Nossa senhora. Mas você sabia que você tinha que ser colocado na friendzone? Tinha duas meninas da escola que eu era apaixonado. Apaixonado. Tipo, em épocas diferentes, assim. Uma, quando eu tinha ela 12, 13 anos, eu estudava inglês. Era a Tuani. Eu era apaixonado pela Tuani. E ela tinha um namoradinho. Eu sabia que nunca ia acontecer nada. Mas ao mesmo tempo eu era apaixonado. Tipo, e aí eu... Ah, não, mas aí tá tudo bem. Você é garoto. Não, mas só que... É, eu tinha certeza de que ela era a mulher da minha vida. E aí, tipo, eu nunca ia ficar com ela. Uau. Não, não, não. Eu lembro dos sentimentos, assim. É um sentimento adolescente. Não, eu passei por isso. Passei por isso. Eu lembro. E assim, eu lembro que eu... Eu devia ter meus 15, 16 anos. E aí eu já escrevia bastante, tipo, pela internet, assim. E aí... Já tinha já um blog, né? Que tinha uma atenção massa. E aí tinha algumas mulheres mais velhas que liam esse blog. Tipo, mulheres que estavam na faculdade. E eu, assim, um cara de 16. E aí, meu, do nada aparecem várias meninas de, tipo, 22, 23 anos vindo falar comigo. Tipo, meu, muito engraçado. Adorei o que você escreveu. Falei, caralho. Nem sim. Eu tô tocando o coração nessas minas. Então, logo, logo, eu toco da parte que vem antes do coração, tá ligado? E não, não foi assim. A maioria... Nem sempre quem toca o coração consegue tocar mamilo. Exatamente. A maioria, tipo, me via como... Ah, você é um talento prodígio. Meu irmãozinho mais novo. Aí eu entendi, eu falei, ah... É esse o lugar que eu tô. Eu tô pensando que eu tô virando essa... Né? Porque, né? Eu tô virando essa espécie de... 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 Sei lá que porra. De Chico Buarque que escreve e todo mundo abre as pernas. Mas, na verdade, eu sou meio que um Robin, tá ligado? Você é meio o Tony da Lua. É, eu tô escrevendo uns negócios. Todo mundo tá achando maneiro? Mas porque você é meu irmãozinho mais novo, Ronald. Ai, que bonitinho, que legal, parabéns. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu nunca mais escrevo na vida, tá ligado? Acabou o estímulo. Eu não tenho... É, cara... É, cara, as primeiras coisas que a gente faz na vida, artisticamente, é lógico que hoje em dia é o nosso trabalho e a gente vai montando o orçamento das nossas casas e vidas. Sim. A partir da quantidade de show que a gente faz, a partir da quantidade de blá, 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 blá. Mas, quando a gente começa a fazer isso, é só porque a gente quer ser popular entre a galera. Quer ser aceito. É, quer ser, tipo, querido, tá ligado? É que é, tipo, entre outras coisas, você quer ficar com uma menina. Você quer, tipo... Você quer que as mulheres olhem e achem muito legal. É, as meninas rindo e falam, é, maneiro. Só que quando eu vi que eu tinha esse poder de fazer, tipo, já mulheres adultas rirem, eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu falei, é, é, Ronald. Eu consigo controlar uma parte delas. Você é talentoso nesse nível. E aí, cara, eu tinha 16 anos e eu tava escrevendo como se eu tivesse vivido a vida inteira já. Porque, assim, eu escrevia, modéstia à parte, muito bem, tá ligado? Sim. Mas não porque, tipo, eu tava tentando ser o melhor escritório que eu podia ser com 16 anos. Mas porque eu sabia que eu tinha essa audiência. Não, não. Porque eu já tinha, já, essa audiência de mulheres mais velhas. Eu falava, cara, cara, é isso. Esse é o meu caminho de entrada. Só que eu entendia que todas elas... Você um dia vai se dar muito bem. Olha só. Minha prima, eu vou apresentar pra você um dia, hein? Ai, sim. Aí eu, ah, não, mas é você que eu quero ficar. E aí eu entendia que ela tá ficando com um cara de 19, 20, 21, 22 anos. Porque é a idade certa. Se ela ficar comigo, ela tá cometendo um crime. Pra começar. Tá ligado? Pra começar. Aí eu falei, é, falei, ah, cara, esse negócio de escrever aí, cara, vou ter que fazer só pra ganhar dinheiro mesmo, tá ligado? Não vai adiantar. Cara, mas quando você tem uma certa idade, você... Você pensa no sexo como uma coisa que nunca vai acontecer com você, né? Nossa, demais, sou. Pelo amor de Deus. Eu, eu... Eu só fui perder a virgindade bem tarde. Eu também. Com 19 anos. Eu fui mais tarde com você, 21. E aí, é... Cara, eu lembro que é assim, foi... Teve uma época que eu tava virgem há tanto tempo. E eu sou um cara que, assim, que eu tenho uma teoria sobre, é... Sobre sexualidade, que eu acredito que... Eu acredito, falando do meu coração, que todos nós, assim, temos a... A gente sai de fábrica bissexual, tá ligado? A gente sai de fábrica bissexual, ou se tiver uma nova terminologia mais correta, e que seja a mais ampla possível, é essa daí, tá ligado? Acho que a gente sai... E aí, rapidinho, a gente é moldado em ser... Direcionado pra algo. Direcionado sexual. Rapidinho, a gente é moldado pra ser isso. Né? A coisa, né, dos adultos chegarem... Ei, vocês são casazinhos bonitinhos. Desde pequenininho, você já é colocado já pra ser hétero. Então, essa coisa de explorar um corpo igual ao seu, você já ignora. Então, assim, por maioria da população, a gente vira... A população hétero é a maior parte da população. E aí, tem a galera que fala... Ei, não, não tá batendo de jeito nenhum essa construção. O que eu gosto mesmo é da mesma parada que eu tenho, tá ligado? E no meio do caminho também tem ali a turma que fala... Peraí, eu gosto dos dois. Eu acho que isso, isso pra mim é o... Esse é o modelo certo de liberdade sexual, tá ligado? Que é dos bichos, né? Você não fica preso nem em homem, nem em mulher. O bicho tá lá e do nada um lamba o pau do outro e sai andando. E sim, e não tem nenhum estigma, não tem nenhuma neurose. Ou será que... Pô, as pessoas aqui... Pô, a gente vive num bagulho que as pessoas perguntam... Será que eu sou gay, Patrick? Porque eu tenho um brinco na orelha direita? Não, não, Ronald. Você não é gay por isso, tá ligado? É tipo, a gente vive numa parada que, assim... Se o cara der um beijo no outro cara... É gay pra sempre. É, e se for gay pra sempre? É tão ruim se eu for gay pra... É tudo muito absurdo. E assim, eu tô dizendo isso. E aí você pode falar... Bom, pelo discurso do Ronald, o Ronald claramente é um cara que já teve experiências pelos dois caminhos, né? Ele já andou dos dois lados da estrada. Já pegou o pau na mão? Não, não, nunca. Nunca fiz. Nunca pegou o pau de ninguém na mão? E... Mas nunca peguei. Nunca... Nem beijei homem. E entendo que isso tem a ver com a construção toda. Sim. Porque chegou num ponto onde o meu cérebro tá tão condicionado à ideia de que eu não tô atraído por homens, que não tem nada que possa ser feito, tá ligado? É porque é um bloqueio igual vários outros bloqueios sexuais que acontecem por causa da criação. Sim, né? Sabe? Então, tipo assim... Sabe? Que a gente saia de fim de semana e a gente passa o fim de semana maneiro e tal... Se você for uma mina, no fim de semana a gente talvez esteja num clima, tá ligado? No domingo. Fala... Pô, que viagem maneira que a gente teve, Patrícia. Tá ligado? Vamos dar uma trilhadinha. Mas já que é o Patrick, no final da notícia, no final da notícia, pô, o Patrick é foda. Da hora, né, mano? Tá ligado? E aí? E a mulherada? Tá pegando uma? É, e aí? Acabou ainda. Não, eu tô indo pra casa agora. Valeu. Acabou, tá ligado? Mas eu acho que... Não amo mesmo da parada é isso. E aí, por que eu tô falando disso? Porque eu perdi a virgindade e um pouco antes eu comecei a considerar. Eu falei, pô, eu tenho um amigo que eu sei que ele já transa, tá ligado? E, pô, eu gosto muito dele enquanto amigo. Eu nunca pensei... Mas eu pensei, cara, eu quero perder a virgindade logo. Realmente precisa ser com uma mulher? Será que eu não posso transar com esse brother? Será que eu não posso transar com ele? Será que ele não topa transar comigo? Já resolve isso? E assim, eu nunca levei isso pra ele, mas foi um pensamento que ficou na minha cabeça. Mas ele tá aqui, pode perguntar pra ele. Entra agora aqui, Leandro. Cara, assim, sem maldade, assim, tipo, eu fiquei entre 2006 e 2007... Considerando comer o seu amigo. Considerando transar com meu amigo. E sempre assim... Você queria comer ou você queria dar pra ele? Eu queria, assim, eu queria comer, em primeiro lugar, eu queria comer, porque eu queria saber como era a sensação dos filmes que eu via, como era entrar em alguém, tá ligado? Mas eu entendi que, embora não fosse a minha predileção, eu tava disposto a dar também. Mais uma vez, estamos falando sobre você dar sua bunda pra alguém comer. É, não, agora no sentido bíblico da coisa. É, cara. Aí a próxima vez, a próxima menção vai ser, tipo, alguma coisa do tipo... Imposto a roubo, o governo tá botando no meu... Tá ligado? O cara que mais desenvolve analogias. É que dessa vez a gente realmente tá falando... Analogias? Dessa vez a gente realmente tá falando sobre a minha bunda mesmo, do ponto de vista erótico. E aí eu nunca chamei ele pra isso. E aí, eventualmente, eu tive uma namorada e perdi a vida de idade com ela. E aí, daí pra frente... Depois da primeira vez que você namora, transa, você fala... Meu, é muito fácil namorar e transar, tá ligado? Não é difícil, tá ligado? Qualquer idiota consegue. É só ir lá e fazer. Por isso que eu tenho raiva desses loser Ted Mosby da vida. Dos loser 500 dias de Sam e tal. Os em seu. Lá do filme lá, que era o... Como é que era? O filme do Gregório com a menina lá. Não lembro agora como é que era. Mas era a mesma coisa. Era um filme lá de 2008, 2009. Era de... Da faculdade. Era a menina que era... Não sei o que, é Mader. Muito talentosa, atriz. Malu Mader? Não, a sobrinha dela. Tá. E aí, tinha um filme que era total a vibe. Era assim, total... Era muito assim... O loser e o mulherão. É, era muito a vibe, tipo, vivada. São os caras que acham que são Woody Allen. É isso. Acho que eu cheguei no... São os caras que acham que são Woody Allen. É tipo... Assim, em primeiro lugar, qualquer comparação com Woody Allen, pra mim, é muito complicada. Se você não estiver falando de storytelling, tá ligado? Se você não estiver falando de joke writing, tá ligado? Se você não estiver falando de roteiro, direção... É uma área bem específica que as pessoas gostam de ser comparadas com o diário. É isso, tá ligado? Mas a maior parte só vira tipo um humano meio loser, tá ligado? Eu não tenho muita paciência pra isso. Mas é isso. Então, eu... Eu considerei, no processo antes de perder minha virgindade, isso. Mas depois não pensei mais. Assim, e ao longo dos anos eu penso bastante nessa coisa. Porque, né, essa coisa, essa minha percepção do que é a sexualidade, ela não foi uma coisa que foi de uma hora pra outra. Isso foi um negócio que foi evoluindo ao longo dos anos. E aí você fala, Ronald, hoje você... Eu falei, não, eu não consigo, entendeu? O hálito do homem, o cheiro do homem, o pelo, tudo... Assim, com todo respeito, mas tudo na sua figura não me convida, tá ligado? Não me convida... Você é um cara muito legal. Mas eu posso melhorar, mano. Ah, vocês dizem... Como assim, como pessoa? O que eu tenho que fazer pra te atrair? Não, então... É sério, tem alguma coisa de errado? Eu sempre penso assim, no cara que eu tenho mais... Que eu falo velho. Não, mas eu penso nisso também. Tipo assim, tá, se eu fosse catar um cara... É, Leonardo DiCaprio. Tipo, deixa eu pensar um cara. Qual que seria o cara que eu cataria? Lio, 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 tá ligado? Pegada Lio? Lio, Lio, Lio... Porque, na minha cabeça, é o seguinte... O cara que ele pega os livros... Pegou a Gisele Bündchen? Não, não... E ele pegou você? Não, 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 não. Você coloca no mesmo nível da Gisele Bündchen? Nem tinha pensado nesse ponto. Eu acho que é mais... Assim, no mesmo nível do ponto de vista de pessoas sexys da sociedade. Tipo, se você fica uma vez com o Leonardo DiCaprio... Cara... Todas as minas vão querer ficar com você. Tá ligado? É, talvez. Não, não é talvez. Com certeza, né? Lógico, acho que tem repulsa pelo Leonardo DiCaprio, não vão querer. Tá ligado? Mas, meu, peraí. Se esse cara agradou o Leonardo... Você é visto de um outro jeito. Coisas que são cool ou toscas, elas só são cool ou toscas, às vezes... Do ponto de vista, né? Só porque quem tá fazendo. Sim. Uma gíria que se acha palha, às vezes é só porque você tem ranço numa pessoa. Uma gíria que é da hora, é só porque você acha a pessoa da hora. Tá ligado? E a mesma coisa vale pra isso. E de uma hora pra outra, Ronald, essa figura... Essa figura que, tipo, se alguém... O que eu sou, cara, fisicamente, tá ligado? Eu acho que eu sou, tipo, se você pegasse um carioca qualquer, colocasse ele no... Sabe? Migrasse ele, fizesse uma mitose dele em qualquer... Tá ligado? Rapper que pinta o cabelo de amarelo. E aí o Eminem é a principal referência. E injetasse 200 quilos de lipídio, tá ligado? É isso. Eu sou essa pessoa. Se o Leonardo DiCaprio sai com esse cara, esse cara é um tipo muito gostoso. Você entendeu? Ele tem algo a oferecer. Essa mistura de carioca mais Eminem mais 200 quilos de maionese. Esse cara... Esse cara é... É isso. Cara, vai ser essa... Se trata disso. Essa vai ser a descrição assim, ó. Carioca mais Eminem mais 200 quilos de maionese igual o programa de hoje, Chevetalks com Ronald Hills. Ah, é isso, cara. Eu nunca tive esses perfis, né? De... Sites de namoro, né, cara? Sempre... Sempre, né? Namoros longos e tal. Então eu nunca tive muito esse hábito. Mas eu acho que essa seria a minha descrição. Eu gostei. Tá ligado? Eu nunca... Isso tinha que ser o nome do seu livro. É. Cara, mas eu queria muito brincar com o Tinder. E aí teve uma época que... Teve um amigo que eu fiz um Tinder pra ele. Pra eu poder, tipo... Entender como é que era a brincadeira do Tinder. Porque eu via todo mundo. E assim, tem uma hora que vira um jogo. Sim. Você quer saber. É tipo, sei lá, Pokémon, tá ligado? Eu tenho 30 anos, não é pra me importar mais. Mas todos os meus amigos estão pegando Pokémon. Agora não mais. Mas, enfim. Teve uma época que foi isso. Então você quer baixar. Aí depois de dois do bate que você pega e fala... Ah, você foi um saco. Eu não ligo. Mas eu queria ver qual era o do Tinder. Aí eu fiz um Tinder do amigo meu. Aí eu ia conversando. Falei, pô, essa moça aqui. Essa moça aqui é maneira. E isso, tava falando. E aí... Mas eu de verdade, eu tava gerenciando o Tinder dele. Tá ligado? Sim. Só não vivendo o mundo através dos olhos dele. É, sim, sim, sim. Porque eu não podia fazer nada. Mas eu podia, tipo, né? Começar ali aquela conversa. E aí daí pra frente... Tomar a ação. É, daí pra frente, mano. Assume. É, se você vai continuar na conversa bem ou mal, tá ligado? Mas eu gostava do... Eu gostava do swipe. Eu gostava de decidir quem e quem não era. Talvez essa, talvez não. Era menos a conversa, porque eu falava... Não vou gastar minha lábia inteira aqui no negócio. Eu sei que não vai dar nada pra mim. Mas eu gostava de mexer no aplicativo. Eu gostava... Eu lembro que eu fiz o perfil dele. E eu escolhi as fotos certas. Eu tive muito prazer em jogar Tinder, tá ligado? Sim. Pra mim foi tipo um jogo, assim. Eu construí... E foi pesca esportiva, né? Que você nem se beneficiou daquilo. Não, não. Zero, 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 zero. Não. Eu falei, cara, vai daí. E eu não sei se ele chegou a sair com alguma mina do Tinder e tal. Mas eu fiquei muito grato a ele por deixar eu fazer um... Comerador de Tinder. Tipo, os caras mandam a conta pra você. Você consegue dar um jeito. Dar um trato no perfil do cara, no xaveco do cara. Cara... Mano, você tem seis encontros essa semana. Ah, cara. Pela grana certa eu consigo fazer isso, tá ligado? Administrar. É tipo ser um secretário, tá ligado? O contato do Ronald tá aqui no link aqui da bio. Você vai ser tipo o hit. Conselheiro amoroso. Ghostwriter de Tinder. Mano, eu já fui ghostwriter de carta amorosa. É a mesma coisa. É um amigo meu, cara. Eu devia ter... Acho que ele tinha... Era um amigo mais velho meu. Era um amigo de pelo menos uns dois, três anos mais velho que eu. Eu tinha acho que uns 13 anos. Ele tinha uns 16 namorados da minha idade. É... E aí ela... Acho que era aniversário dela, dia do namoro. Qualquer merda do tipo. E ele ia copiar um texto de uma página X pra poder mandar pra ela. Eu falei, não, cara. Você tem que escrever um negócio que vem do seu coração e tal. Ah, marrom. Aí ele escreveu um negócio lá e era tão ruim, tão... Porque ele não era um escritor, tá ligado? O cara... Acho que hoje ele é dentista ou algo do gênero. E aí eu falei, pô, cara. Falei, tá muito ruim isso aqui, velho. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu falei, posso escrever uma carta de amor pra sua namorada? Aí ele falou, pô, demorou. Aí eu falei, beleza. Eu sentei no computador dele e escrevi uma carta de amor pra ela, assim, tipo... E aí eu perguntei alguns detalhes. Falei, pô, teve algum dia que vocês saíram e tal. Foi o primeiro trabalho de ghostwriter que eu já fiz na vida, tá ligado? Só que eu nem sabia naquela época o que era isso. E aí eu fui perguntando as coisas, ele foi me alimentando, me alimentando. E aí eu escrevi uma puta carta de amor linda pra caralho. Funcionou? Funcionou. Aí ele mandou no e-mail dela. Aí ele falou, mandei um e-mail pra você, né? Na época que é assim, né? Isso aí é 2002, 2003. Não tem nem essa de celular. Mandei um e-mail, liga, dizer que mandou e-mail. E aí ela foi ler o e-mail, ligou pra ele chorando, assim, mas chorando, tipo... Eu te amo, você lembrou daquilo, você falou, não sei o quê. E assim, tinha sido uma carta muito bem composta, muito bem amarrada. Tinha que achar essa carta. E eu assim, eu fiquei... Cara, eu vou perguntar pra ele se ele tiver... Se você achar essa carta, no final a gente faz a narração da carta, no final do episódio. Eu lembro que era do Ball, não sei se tem e-mail do Ball ainda. Ah, deve ter, deve ter. Mas se tiver e ele estiver lá, é porque vai apagando. Isso foi em 2003. Deve estar. Mas assim, se tiver, eu vou tentar achar isso. Porque assim, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa dessas e... E eu não sou um cara... Ei, se você é... Só pra esclarecer. Se você é namorada de algum amigo meu e ele tá fazendo coisas legais pra você, não sou eu o prazer. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele, tá bom? Você nunca mais fez isso. É, só pra ser claro, tá ligado? É porque até hoje eu sou bom de escrever carta. Depois que eu escrevi uma carta semana passada que minha mãe chorou de emoção, tá ligado? Você manda cartas. Eu sou um cara bom de cartas. Que bom. Eu sou um cara... Eu acho que é um tipo, um jeito de comunicar que é uma... Em primeiro lugar, é uma arte perdida, né? É diferenciado. É, tipo... Mas você manda por e-mail a carta ou você mandou a carta por correio? Eu sempre prefiro... Eu sempre prefiro escrever a mão própria. Mas naquela situação que a gente tava ali, assim, específica, o e-mail era o caso. Mas da minha mãe foi a mão mesmo e tal. E eu faço sempre, assim, de fluxo de consciência. Legal isso. Sempre de primeira. Eu não fico mafiando, não. É tipo, eu vou, 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 tá ligado? E envio. Vou começar a mandar carta também, cara. Você me inspirou. Cara, é massa. Você me inspirou. Sabe? Significa que você dedicou tempo à pessoa. Ou que você tem um amigo que dedicou tempo à pessoa. Eu vou te mandar uma carta logo, logo, sobre a gente ter falado sobre isso. E você me motivou a escrever cartas. Pô, cara. Eu vou receber com muito carinho. Eu vou guardar com muito carinho. Cara, o cara é, cara, let's bring the mail back. É, make mail great again. Make mail great again, tá ligado? Entre um Justin Berlake e um Donald Trump, a gente salva os correios. Gostei, mano. Mano, obrigado por ter colado aqui no chevetelo. Eu que agradeço, cara. Desculpa por levantar tantos crimes aqui. Você tá doido, velho. Foi muito engraçado o episódio de hoje, mano. Nossa, tá muito engraçado, velho. Mano, os cortes mais absurdos são os seus e os do Rabin. Você tem que ver o que o Rabin falou aqui. Tá incrível. O Rabin é muito massa, cara. Tá incrível, mano. Hoje nós vamos estar com ele lá no clube do Minhoca. Vamos dar um rolê. Pô, vai ser bom, cara. Isso aí vai ser fera. A gente só não vai de chevet, porque ele ainda tá aqui na mecânica. Mas logo, logo os caras da Prost te entregam. E aí eu vou até pro Rio de Janeiro. Por enquanto, vamos de Uber mesmo. Vamos nessa. Gente, chevetalks, muito obrigado. Rony de Rios. Sigam ele, encontrem aí as coisas que ele tem feito. E é nóis. Até o próximo buzininha. Acabou o episódio.